Vamos lá fazer o teste aí do Aceto Corsa agora Tô no Discord aqui, um monte de moreno suado Vamos aqui com uma corrida de 10 minutos Depois se der a gente vai pra mais 20 minutos Aqui quem fala é o Zaka no canal do Dicas é fim Era o Zaka, agora quem tá falando é o Lewandowski Fazendo agora Bom, então eu já dei pronto aqui, vocês já deram pronto aí 40 segundos Já, já dei Fizemos um qualha aqui Bom, me passaram, o Leandro Lima me passou, velho Ah, não O único carro genérico sou eu, olha lá Da Audizinho, pilotar Agora vai valer Mas só vai valer depois que aparecer o líder Depois que aparecer o líder passar Nossa, o Zaka vai me enfiar a traseira aqui Ah, meu mal, tô com experiência do jogo já É, tá bem atrás de mim aqui, ó Eu tô atrás do Makarov, rapaz Ah, é do Makarov, olha lá Você não sabe nem onde você tá, velho Olha lá, 3 segundos 2, 1 É que não consegue me enxergar, né, Zaka? Vai valer Permaneça na área alvo Permaneça na traseira do Makarov Vamos lá Já me passaram já Ah, não, não é pra me passar, não Ah, o cara tá segurando o pelotão, velho Caramba, velho O cara vai caixando pneu É, aquele que faz isso É, determina Quase pneu aí, velho Ah, o Zaka esquentando pneu Vem o freio, né? 70 Já apareceu três verdinhos Já era Bora Escala de reto aqui Ó, ó Já espalhou o capirota aqui A lixo Fiquei com merda Voltou perigosamente pra pista Quem é esse maluco ali? É o Lima? Caramba, já disparou, velho É, vamos passar o Lima Primeira divisão de Cuba com sucesso Talvez com 40 carros na pista O importante é o que tá perto É Esse cara brigando lá na frente, rapaz Nossa, que já vindo da hora Irmão, eu tô jogando até cone se deixar O cara tá vindo rápido aqui, velho Ó a reta desse demônio do Porsche É Porsche isso aí? É esse fuscão na frente? Não, o Lima tá de... O meu? O do Lima Leandrão É a McLaren do Aleixo aí Não, eu tô falando do Lima Eu tô em quarto Mano, o cara tem uma reta sinistra Não dá nem pra tirar o vácuo dele Agora eu vou frear lá no isopor É na Prato 50 Ui, peguei a salsicha do capiroto Estão jogando a câmera do que para-brisa Essa câmera é roubada, né? Hum, ó lá Ó lá Ai! Que isso? Quem era esse doido? Moriram o cara aí, ó O Lima tá seguindo os bondes do Zaquinho aqui Ah, você não quebrou não, né? Menos mal Tô admirando, todo mundo tá pertinho ainda É porque é Monza, será? Monza é gostoso, né? Você tá no controle de tração de quanto aí, Leva? Quatro Eu vou no quatro, então Tô colocando no dois aqui Não tá dando muito certo, não Ó o homem vindo aqui babando Ó o bicho vindo Ai, já coloquei no... Já medi no bagulho Já travou Ah, dá licença, velho Ah, você ficou de lado, velho Não, não, não foi você que tocando Não foi você que o padrão Sim, você ficou de lado Eu não tive como segurar Não, não A gente não Eu tô falando Eu mudei o bagulho aqui Já mudou o comportamento do carro E no quatro aqui O carro saiu de traseira, velho Tem danos? Tá habilitado danos? Acho que tá Minha dianteira tá Já esfriando Vou ver quantos capos tá dando de reta Acho que é 270 Por aí No for já dá 350 Nossa, tio, que maneiro Tá Acho que é o Dayton Mas o Jack aqui não fala muito, né? Não Ele tá falando que puxa em aqui Jack é de boa Que puxa em? Isso é o que? Cara, eu não fiz as caras nem uma vez desse jeito assim, agora eu estou fazendo, vou falar que está todo mundo juntinho Ô Wellington, bem pertinho aqui, ah não, é Mas o Wellington que sugeriu a pista, tá, desde ontem treinando A não dizer que eu não estou sentindo nada agora, eu estou sentindo um pouco o feedback Não, agora está levinho, eu resolvi ser o volante que estou melhor Perdei tempo no setor 2 Eu e Deus agora E Deus está longe, está lá na frente Primeira marcha na segunda cinquenta ou não precisa? Estamos topando o primeiro ali Eu acho que eu bordo só, sobeu só o primeiro e depois sobe o segundo de novo Eu senti que saia mais forte você não Quase fui Não sei se é normal, mas o carro está bem largado, então vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás É Wi-Fi É, eu vi que o carro leva Crossplay A temperatura está ideal, mas o carro está sambando E o desgaste, onde eu vejo? Acho que a cor do pneu ali vai ficando Ah, boa É, vai ficando amarelo e tal até desaparecer uma coisa assim Vai só apagando, sei lá Um dia curta, não vai fazer diferença Combistível em baixa 3.8 Quanto tempo de volta? Voltei do pane seca Segura aí leva, não termina Termina logo a corrida aí, não segura não, termina logo Beleza Beleza Já era, dois minutos e pouco vou ter pane seca Pô, não deu 18 Ah, tem que contar a última volta Não pode contar a quantidade de volta, tem que contar todas mais uma Mais uma É, porque você passar antes do cronômetro Já caiu e você me lascou Esse detalhe eu nunca esperava Que você quando cruza a volta, você vai fazer o cruzamento Segura aí leva, pra acabar o tempo agora Faltar 1 minuto e 20 tu vai ter que dar ré agora Pra dar mais uma volta já era Já era leva Você tava rápido, tá vendo? Tava te botando 3 segundos Zedô Curuladora na mão São 10, ah, depois são 20 minutos A corrida Eu acho que devia ter mudado pra 10, né Mas tudo bem, agora já Foi eu não Todo mundo vai fazer pane seca, cara Aqui acabou Acabou o comissão? Acabou Só abre de volta que acaba Já, 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 ficou vermelho já Ah, tem um, tem um lead só também Comissão baixo Alô, quem leva? Não tá ganhando mais nada, hein Não ganha nem corrida Não ganha nem corrida Não ganha nem corrida de quem bebe mais Ah, é difícil, pode passar Tá achando que é a Fórmula 1 Ah, não acabou ainda não? Não acabou não? Seu combustível? Liga a asa O meu zerou, tá 0 O meu tá 0.3 Ih, você já acabou Tá engajando? 0.3 Você economizou bem então Porque O meu vai acabar no começo da volta Sim, eu tava atrás de um cara aqui E ele encerra ou ele dá pane? Ele para o carro? Eu acho que ele para Ele para Não, não tem, então Eu coloquei no modo fácil Que absurdo Como estive no preço que tá Eu pelo menos estou perto do box Dá para ir de Vespinha para casa Vai por fora aí, Wellington Acabou a corrida aqui para mim A sessão terminou Pô, o cara botou tudo isso de tempo, velho E nós? É, Zaca Ficou mais experimentador aqui Bom, então Eu quero mais uma Eu quero mais uma Então a gente tem que colocar Ah não, tem a corrida 2, né? Tem que colocar então Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar a corrida 2 É de 20 minutos Então a gente teria que colocar 40 voltas pelo menos agora Porque 21 daria 40? Eu pus 18 Aí 18 dividido por 3,5 Não, 18 vezes, né? É, mas tem que ter que ser 18 vezes 2 Não Não, não Não faça confusão 18 litros eu pus 18 litros O equivalente a 6 voltas Calma Não, 6 voltas não Tem que mudar Muda aí, ó Tem 2 minutos Vamos lá A gente tem Como é que é? 20 minutos de corrida Cada 20... 22... 45 Aí, ó Já ia para o 40, tá vendo? Aí, pô O cara sabia Ele ficou até agora quieto Eu não sabia o combustível que eu tinha colocado Ah, eu tinha louco, fera Quando eu desmudei Vocês até tinham botado já Ah, isso eu não sei Acho que é difícil, velho Eu tô colocando um 11 dias de suspensão É pra dosar aqui e pronto Não tem muito o que fazer não Agora é chorar na potência do freio Vamos ver aqui Ego gigâmica Cara, que gostosinho de fazer esse setup aqui Eu gostei Gostosinho Cafézinho E aí, Levo, gostou da BM? Gostei Gostou? Ela é um canhão de reta, viu? Mais do que a McLaren É, eu vi A McLaren parece que é bem legal de curva, né? É De saída, no caso Ela é de saída e curva de alta Mas a traseira é muito mais quebendo, tá? Doido A McLaren é um saco, velho Exato com esse áudio aí Eu peguei pro carro que tava Eu não sei mudar de carro E eu tô pegando mesmo Tô com o setup dele Ah, áudio Você quer áudio Áudio Lapa de motor Vamos lá, 33 segundos Vamos deixar o carro Dá um pulinho, dá um pulinho Dá um pulinho Dá um pulinho, pronto Calma Dá um pulinho Dá um pulinho Dá um pulinho porque carregou o setup Vamos lá Ligou os motores Mas o Zaco vai passar direto ali Vai pegar um De novo, meu Eu não freiei Eu não freiei errado nenhuma, velho Só perdi o carro na parabólica ali Agora diminui a asa Vamos ver o que acontece Ô, o meu tá marcando 16 voltas Combustivo vai dar não, ô Macarole É, tu botou 16 voltas? Não, é 45 litros Dá 16 voltas, isso Dá essa aí É, essa aí, 16 É, porque 2 minutos cada volta Dá 10 voltas A gente faz 1.48 Eu vou sair do box de novo Que eu não dei pronto Qual foi agora? Ele falou pro box É, por que de novo? Mas eu já tinha colocado Não tinha não Então eu vou voltar aqui Tinha colocado, velho Tinha não Ficou, desapareceu, ficou camuflado o botão Não Ele fica camuflado porque até eu dar o tempo Ah, mano Quando começa com vantagem de tudo Segundo pra baixo Ele... Vai foco Ah, aí é brincadeira Não dá assim, não dá Vou botar a volta de apresentação Só pra dar tempo de recuperar, não dá AWS Ah, é brincadeira Desanimei Desanimei Vou quitar Se eu quitar e voltar Eu volto no plan Mais Decepcionante Desanimei Tá bom Vai Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está valendo. Ah, então eu posso sair. Sai. Pressão de pneu baixa. Não saia da pista. Furo pneu. Ah, eu vou passar reto na chinquena e encostar em todo mundo. O pneu não está aquecendo. Já estou a 44 segundos de vocês. Peg lembrprü. Des 꽂하�如何 e então pegue. Esquerold懸念. Do го viu? Um... Do sexto. Do sexto. Tchau. Vai ropar um tamanho cripto. Vídeo. A posição de pressão baixa esfria muito pneu, parece O carro não faz chuva Mano, olha o tempo que uma cara vai atirando, velho, que absurdo na reta Caraca, velho, é muito tempo, velho Tirou um segundo e meia reta Caraca, velho, é muito tempo, velho O louco, que distracional Que dá um medo, velho, sei lá, acho que é lag isso, né Vai e volta pra frente o carro não vai acabar Exato, esse vai e volta é lag Seu também tá, vai e volta pra mim Só não sei quantos anos tem com lag Cara, eles vão ter que encostar aqui O patroa chamou e falou, venha Mas valeu o teste aí, depois eu preciso mais pra gente dar umas voltas Tudo feliz, tava tirando tempo 45 do Lima, 46 do Alex Vamos abrir, velho Não, tá mais rápido, 1,53 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu achei que a gente não freia mais, não? O pneu tá sujo. Não consigo chegar nos caras, não. Eu tô indo igual a F1, ainda por cima das levas da direita ali das caras. Nossa, dentro da câmera é muito mais fácil de selecionar. Olha a saída da McLaren, meu Deus. Olha, 3 décimos mais lento. Vixiga, se não quebrar o amortecedor aqui... O carro voou, velho! É, decola, velho. Cê quer ver mesmo a laguna seca naquela descida lá, velho. Vem. 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 Vamos lá. Tarde da corrida. 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 Tchau. Tchau. Meu, muita diferença. Na reta vocês tiram muito tempo, cara. Na reta? Nossa. Pro Lima nem tanto, mas o Makarov e o Leva ali. Ó, vou abrir, vou sair da parabólica. Vou cruzar a linha. Vou falar pra vocês quanto é que tá no final, ó. Ó, 38.7, perto do meu carro. Frenagem. 37.0. Muita diferença na reta. Foi 1.7 na reta. Caraca, é muito. Ó, vocês estão chegando pra mim, chega muito rápido. O que eu tô falando? É 4 segundos por volta. Tá? Não sei se vocês estão com menos asas, sei lá. Só dá pra comparar na reta, porque nas curvas oscila, né? Diminui e aumenta. Ó. Pro Lima eu não tiro tanto. Não tira tanto. Mas é mais de 1 segundo por volta. Ó, 34. Eu tô na de lesbo agora. Da volta de chegada saíram... Trinta... Ó, saiu 4 segundos por ponto 3 já. Vou sair das cara ali e vou comparar de novo. Ó. Cai uns 3 décimos nas curvas, mas na reta... Tipo, é mais de 1 segundo. Ó, saí 36 ponto... É que agora vocês estão em curva. Tem que estabilizar. Você tá com o setup agressivo? Não, acho que eu tô... sei lá. Um setup... Padrão do... Do áudio lá. Mas eu tô com... 3 dias atrás. Ó, vou sair de novo abrindo a reta. Trinta e cinco ponto seis. Ó, já foi 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo e meio. Ó, e na curva não foi nada. Caralho. Ó, pode dizer que não foi nada... 4 décimos, né? É que o carro quebrado, Zaca. Ah, também tem isso. Ele acertou meu carro aquela hora, né? É, pode ser, né? Não, não. Esse aqui eu esloguei do boxe. Foi na outra corrida. Já é a volta final? Ô, louco. Mano, eu tô na primeira chinquene, velho. Quantas voltas demos já? Caraca, ele diz na tela que eu... Foi 10. 10 voltas. Então, 10 voltas vocês estão... Sei lá quantos segundos na minha frente... Mais de 5 segundos por volta, velho. Sobrou 11 litros aqui. Aqui tá com 12 ainda. Vai sobrar uns 8 por aí. E vocês estão fazendo tempo mais rápido que no quali? Não, né? Não. Sim. Eu tô. Quanto você tá fazendo? Ah, velho. Tô fazendo uns 50, eu? Tô fazendo uns 48, 8. É isso aí. Tô fazendo uns 49, 0. Tô fazendo uns 53. Mas não é na curva. O mais engraçado é isso. É na reta. Vai muita diferença. Na aerodinâmica vocês deixaram quanto? Começa com 5. Nesse carro aqui. Então é a mesma coisa. Na outra eu... Acho que eu tô com 4 na aerodinâmica. O ABS é 2 e o meu cartão de tração é 3. O ABS tá 3. O meu cartão de tração tá 2. O meu cartão é 4 e 4. Eu tô com 4 e 5. Mas eu subi o tração... Olha muita diferença. Se vocês terminaram, eu tô com uma segunda chinquene. Vou entrar ainda. Maravilhoso esse jogo. Bom demais. O barulho do motor demais. Acabou. Eu já terminei o tempo. Só escutando esse barulho aqui. Tudo bem que eu larguei dos boxes... É, porque você perdeu nada nada nos 2 segundos. Não, quando eu despausei o jogo vocês já estavam 44 segundos na frente. Ah, então é. Mas mesmo assim, depois eu comparei o tempo de segundos com o final de volta, eu perdi uns 15 segundos pro Leandro. Então, porque quando eu largo dos boxes eu acho que já começa a perder uns 2 segundos. Se eu não me engano. Não, mas até eu tava no pause. Eu tava nem tava. Perguntei se vocês já largaram. Você falou, largamos aí. Eu saí uns 40 e poucos segundos atrás. Eu tava fora do jogo. Na hora. Mas... Você chegou a 7 segundos deles? Não, você não chegou a 7. Você é o Aleixo? Isso. Não, ainda não sei se tá o intervalo correto aqui. Aqui pra mim tá aparecendo que o Makarov é o Aleixo 3 segundos. Não vai aparecendo o resultado final? Que servidor, servidor com... Ah, aí vai pro treino livre de novo, é. Ah, já pode treino livre. Já começa de novo. Pô, mas eu vou sair. Vou dar uma... Preparada aqui. Ah, eu tô com o cara queimando aqui também. Valeu, abraço pra todo mundo aí. Valeu, galerinha. Valeu, valeu.